Eu tenho uma peça sobre fatores da religião, mas não tem igreja, né, no ciclo de religiosos e católicos. Tem igreja, atletas, que vivem no mundo, talvez do jeito, como um católico, um justiço, né, um católico que... Eu não disse, gostava, que você, que a opinião do peinato também não tem nada, mas muito liberal, muito mais liberal do que a política. Essas coisas, mas é muito mais que a gente pode falar sobre as coisas. Agora, eu acho que há um pouquinho de três férias. Escreve-se no final daquilo que eu cheguei todos os férias, que são os grandes férias, né, que são os fenômenos, o modelo, o que ele acha, o que ele acha. É, porque os férias são os férias. Mas eu acho que esse tema está entre os apopéritos, os pontos do inverno, os férias. E que o tema, os férias são os férias, é... O que eu acho que ele já tem uma questão de ver, o que ele acha que é a pessoa relar, a pessoa relar, a sua propriedade reconciliação. Essa esperta é a atrapalhada da questão da reconciliação. Uma grande... Mas um nível assim, que a história do presidente flagrado, uma reconciliação do homem de filho, com o seu objeto amado que possui. Sendo ele da forma que é, né? E, no sentido do que Jesus também faz essa coisa que segue a comunhão de você se debaixo com todos, num plano material, a texto que é essa grande negociação, que é o tema dessa gente. Agora, não sei se ele, mas o que eles colocaram, ele explicava uma outra característica católica, homicância. Não é só o que ele vai dizer para o Enrique do Evangelho. O Enrique do Evangelho, na mesma forma, ele explicou os dívidos de pessoas que têm o Espírito tratado como reação do Luther, né? E é o que é óbvio, né? E, a resposta é, o que ela faz agora, para achar, mas a igreja, também, como os índios, naquela hora, é uma história que não tem, porque ela tem uma religião, como uma presidência, que é a juventude, que é uma situação que acontece. E, sabe, a igreja tem o Enrique do Evangelho, e o que ele faz exatamente? O que ele faz? A igreja tem o rad o Senhor. Mas o Papa é uma alma, e o Papa é uma alma. Ele, na verdade, fez as notícias boas, que vocês acham que o Jesus fez, os ouvintes e imperfeitos. E, afinalmente, o Sérgio são precisadas. Como Deus vinha o homem e a mulher que eram, e a prioridade da esposa era a capacidade da ladação, Então eu posso dizer uma questão da das nossas estratégias, de transformação ou qualquer coisa. Ah! Chefe de inglês, o GP e o poder de textura poderia ser melhor. Disse o que que fosse que era anterior à textura? porque de novo tem um câncer, como vocês fizeram, fizeram. Agora, por exemplo, a Árbica tem que estar na vida em inglês. Tudo bem, aqui, aqui, nem todo mundo tem o final, tem que ser da Sol, o Mancha, o Bisco, tem as coisas do Viennã, que todos nos conhecerem diretamente do Deus. Então, tem essas coisas que, primeiro, o que é que a gente fica pra ele, porque eu sei que o direito é que a prova de documentos, mas o que é que a gente fala sobre o câncer, tem, 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 tem... É, são a corrente, a gente está no mercado, são a língua, são a mulher, pois esse é que a Jornal da Mulher está na vida com o povo. A gente tem que curar as duas. A gente vai... Quando a gente também fala que a gente está trabalhando, a gente tem que colocar um pouquinho no fundo do fundo do meio, mais alto, no fundo do fundo do meio, mas como o professor da Universidade Nacional, e o homem que tem uma estatua lá, não sei o que é, plantadores, porque a gente vai mostrar, estátua que se transforma um leigo, como o presidente da Banda, e aí, a gente está trabalhando lá, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, a gente vai fechar a aula. A gente vai fechar a aula, já, vamos fechar a aula, que é fechar a aula. A Andrea, quer fechar? Vamos fechar. A Andrea, eu só converto, quase a gente, hoje a palestra. Eu estou muito mais totalmente sentada, com a aula, como o fundo do fundo. A verdade é que, no caminho deles, tudo o que aconteceu no Oeste, porque eles já mereciam dar uma felicidade com a humanidade de eles, como todos os dentes. E de vocês, foi milhão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.